As aventuras de Boia se passam na 27ª Era dos Mortais. Estamos no meio do atual Cronos. Boia é um pequeno índio que vive numa cidade sagrada, lar dos religiosos e pacíficos Sarasus, uma das mais importantes tribos da Floresta Mãe. Filho de Arari, o grande guardião do Sarasus, que é amado por todos e temido até pelos deuses. E Dita, uma linda e gentil dama de cerimônia dos tempos gêmeos, de Fauna e Flora, que fica situada no centro da cidade. Por ser um menino solitário e antissocial, possui apenas dois amigos. Kuga, um mico-leão que sempre apronta e mete todo mundo em confusão. E Kali, a sua prometida. Ela tenta fazer o papel de irmã mais velha, e por isso sempre acaba brigando com ele. Mas estão sempre juntos. No dia da cerimônia do plantio, a cidade foi atacada e todos foram amaldiçoados, restando apenas Boia e Kuga. Agora o pequeno e último Sarasus deve quebrar a maldição e libertar sua família e seu povo. Para isso, ele inicia uma longa jornada pela Floresta Mãe, onde encontrará novos amigos e aliados, alguns adversários e muitos inimigos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL